A convidada do Pod com PH de hoje vem do Capão Redondo, 100% Jardim Irene. Mas ela é liberal de carteirinha e quando chegou no Partido Novo, tudo era ainda só mato. A advogada foi líder e porta-voz do movimento Vem Pra Rua. Foi eleita e reeleita vereadora da cidade de São Paulo, na última vez com mais de 30 mil votos. E hoje ela vai falar sobre as acusações do Novo ser um partido elitista, sobre liberalismo e principalmente sobre o papel de seu partido na eleição de 2022. No Pod com PH de hoje, a primeira vereadora do Novo da História de São Paulo, Janaína Lima. Vereadora Janaína Lima, um grande orgulho ter a vereadora aqui. Quem acompanhou o começo do nosso programa viu toda essa trajetória da vereadora. Apesar do programa do nosso Pod ser muito sobre política, eu não posso deixar de falar sobre aquilo que é o meu trabalho, que é o marketing político. Em 2018, eu inclusive gravei um vídeo falando da missão em glória que o candidato João Amoedo teria naquela eleição, porque é muito fácil comunicar para o eleitor que, ah, bandido bom é bandido morto, que era o que o Bolsonaro fazia. E era muito fácil também comunicar ao eleitor em um país pobre que, olha, vocês têm que receber bolsa, auxílio, têm que receber, na época, bolsa família, têm que aumentar o bolsa família, que era o discurso do PT. E é muito difícil, de alguma maneira, você comunicar isso, essa ideia do Novo de, olha, carga tributária, privatizações. Para a população pobre, ela é mais difícil de entender isso, né? E tem um conceito entre, converso sempre com profissionais da área, de que o Novo acaba tendo uma comunicação, na maioria dos parlamentares ou até do próprio partido, uma comunicação muito técnica. Então tem muito gráfico, tem muito número, tem muito exemplo, e isso, de alguma maneira, acaba não conectando com o eleitor mais pobre. A vereadora, até por essa trajetória que a gente comentou no começo do programa, tem uma comunicação diferente, né? consegue popularizar um pouco mais, talvez, por essa experiência da mulher vindo do capão redondo, né? Que conhece a realidade dos mais pobres. Então, assim, vereadora, o Novo, ele se comunica dessa forma, mais técnica, mais números gráficos? Por que ele quer dialogar com essa população mais esclarecida, mais de elite? Ou efetivamente falta no Novo um conhecimento que talvez a vereadora tenha sobre o que os pobres gostam ou querem ouvir? Primeiro, Lucas, quero muito te agradecer o convite. Uma honra estar aqui no podcast, estar falando aqui com tantas pessoas que estão interessadas num tema que hoje está muito difícil, porque, por conta dos últimos acontecimentos, o liberalismo tem sido muito prejudicado. E ver aqui um podcast com tantas pessoas interessadas e você aí encabeçando essa ideia é um motivo de muito orgulho para todos nós liberais. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. E você já começou com uma pergunta quente, né? E não queria ser diferente. Eu acho que até essa coisa da divisão de classes, esse discurso já começa em quaisquer que sejam os níveis sociais. Então, aqui a gente começou falando se o Novo, essa parte esclarecida. E é uma coisa que a gente precisa superar, porque os maiores talentos do Brasil encontram-se nas periferias do Brasil, acreditem ou não. Então, eu, por exemplo, saí do Capão Redondo casada. Então, eu fiz toda a minha vida, toda a minha trajetória e eu tenho amigos tanto quanto mais inteligentes que eu e que cresceram comigo ali na comunidade. Então, a gente precisa também romper com esse preconceito que nas comunidades e nos bairros mais afastados não existem pessoas esclarecidas e que são críticas e que querem, de fato, se aprofundar nessa questão. Óbvio que existe uma população, principalmente pós-pandemia, que aumentou o número de pessoas que hoje vivem na extrema pobreza. O grande desafio do Novo é mostrar, é alcançar essas pessoas sem fundo partidário, usando somente as redes sociais, com uma contribuição, ainda que simbólica, mas é uma contribuição para esse momento com um grande número de desempregados. Então, a proposta do Novo é uma proposta que cada vez mais nós estamos massificando o discurso. A população em si, embora as pessoas falam assim, poxa, mas o João só teve 4% nas eleições e tudo mais, mas o que a gente tem que considerar é que muitas pessoas queriam votar no João Nunes, que queriam votar no Novo e que foram subtraídas por aquele discurso, ah, mas se a gente votar no aboído no primeiro turno, corre o risco do PT voltar. Então, a gente precisa ter o cuidado de não cair nessa polarização e, mais uma vez, inviabilizar uma possível terceira via que, de fato, vai fazer o Brasil avançar com pautas verdadeiramente liberais. Boa, vereadora, boa. Na Câmara, assim, a vereadora teve uma... Eu gosto de chamar de briga, mas eu sei que os políticos gostam de chamar de embates de ideias e tal, mas as pessoas que estão assistindo vão entender como é uma briga. Eu, conhecendo bem a Câmara de São Paulo, para mim, assim, se tivesse o top 3 das maiores brigas, assim, na Câmara, foi a da vereadora com a Sâmia Bonfim, né? Eu lembro muito, foi marcante para mim, da vereadora... É porque a Sâmia e o pessoal têm aquele discurso sempre assim, ah, a gente defende os mais pobres e o novo defende os mais ricos. Eles adoram essa dicotomia, né? E a vereadora trouxe uma realidade, né? Falando, olha, eu sou do Capão Redondo e você é a Patricinha de Presidente Prudente. Para quem não sabe, a hoje deputada federal Sâmia é de Presidente Prudente, de família, se não abastada, de família de classe média, etc. Vereadora, nessa questão da hipocrisia, assim, né? A hipocrisia política tem de todos os lados. O nosso pode acaba não tendo posicionamento político, claro. A gente já trouxe pessoas de esquerda, de direita, de todos os fies aqui, né? Mas, do lado da vereadora, dos liberais, acha que tem um pouco de hipocrisia nessa coisa da esquerda, assim? Tem muito esquerdista ou parlamentar de esquerda que faz cosplay de pobre para falar que defende os pobres e, ao mesmo tempo, jogar esse preconceito contra os liberais de que liberal não gosta de pobre? Então, existem esses mitos, né? Que precisam ser rompidos. Rompidos, é uma das pautas prioritárias que nós, liberais, temos que encarar e desmistificar para a população. Porque, obviamente, que liberal, ele realmente, pelas políticas liberais que favorecem a liberdade, o livre pensamento, a autonomia das pessoas, é que a gente, de fato, vai conseguir o estado de bem-estar que as pessoas, hoje, buscam por meio de políticas assistencialistas e aumentando o tamanho da máquina pública. Só que o que a gente alcança é um país dividido, é um país que não traz segurança jurídica para investidores, é um país em que grande parte dos empreendedores que começam um novo negócio até o quinto ano já estão completamente quebrados em sua maciça maioria. Então, a gente precisa romper com isso. A gente precisa fazer um estado simples, desburocratizado, em que as pessoas tenham oportunidade, que os serviços essenciais sejam prestados com excelência e que o estado, se ele não atrapalhar, ele já muito ajuda a quem quer fazer a sua vida acontecer. E, com isso, a gente vai conseguir, como o Friedman dizia, a gente precisa garantir para as pessoas o mesmo ponto de partida. Não é o que hoje acontece. É um aluno que sai do ensino médio de escola pública, ele não sai com o mesmo nível e qualidade de um aluno que estudou a vida toda na escola particular. Então, são essas distorções de serviços essenciais que o estado deveria sim estar comprometido e não estar buscando ter banco, vender combustível, ter empresas, administrações diversas de negócios que compõem a administração direta do estado. Então, a gente precisa rediscutir esse tamanho do estado. como que a gente pode fomentar cada vez mais as concessões, a abertura de capital, como que a gente pode fazer com que as privatizações sejam um modelo. Porque não adianta só você privatizar, conceder. Precisa ter todo um acompanhamento. E, muitas vezes, esse pós, o pós quando a concessão ou a privatização aconteceu é o que falta o devido acompanhamento por parte do estado e alguns casos que falharam nisso acabam virando exemplos negativos e inviabilizando, ou seja, não inviabilizando, viabilizando esse discurso absurdo dizendo que o liberalismo não quer entregar um estado melhor, uma política de realmente que favoreça a autonomia, o desenvolvimento, a segurança jurídica para empreender, geração de riqueza e prosperidade para o Brasil. Então, temos sim que combater esse tipo de mentalidade e há sim, eu acho que nesse contexto do que você trouxe, Lucas, eu acho que o que mais se encaixa é o que a gente denomina a esquerda caviar. Porque ela fala olha, eu estou defendendo aqui os pobres, os oprimidos, eu represento eles, mas eu estou aqui com o meu carro importado e o meu celular de última geração. Nada contra, mas então não faça um discurso contra o capitalismo. Então, assim, essa hipocrisia entre a prática e o discurso é o que muitas vezes nós encontramos em uma série de pessoas que estão desalinhadas com a sua prática e o seu discurso. óbvio que todos nós queremos um Brasil e uma sociedade que de fato gere oportunidade para todos. É para isso que a gente sempre fala que quando se busca, quando uma pessoa no lugar da liberdade busca por igualdade, ela só consegue gerar mais desigualdade. Mas quando você busca pela liberdade, a igualdade é uma consequência, porque você deixa com que a capacidade de cada um por meios meritocráticos, isso é quando um Estado de fato é focado naquilo que precisa para afoiar o cidadão, a gente consegue ter uma sociedade que de fato tem grandes indicadores de IDH, tem bons desempenhos de desburocratização, tem um bom ambiente de negócios e que grande parte é pleno emprego. Então, essa é a sociedade que a gente busca e isso a gente só alcança com a defesa suprema da liberdade. Boa, vereadora, boa. É importante ouvir os liberais falarem, porque hoje o Brasil está muito na disputa entre a... Eu não gosto do termo extrema antes dos nomes, mas entre o socialismo e esse... Eu não digo nem o conservadorismo, mas quase um nacionalismo, assim... No mau sentido da palavra. Então, é importante a gente ouvir esse meio termo, pelo menos, nisso. E a próxima pergunta é sobre isso, vereador. Eu vou alcunhar a vereadora aqui, não fique brava, mas é assim, eu considero a vereadora uma amoedista clássica. Uma pessoa que assim, que repete... Porque hoje no Novo, por exemplo, Fernando Holliday, ele é um neófito no Novo, mas ele está lá nas redes dele falando em Moro, candidato, tal. Outros do Novo já falaram em outros nomes e a vereadora está ali insistente na defesa do João Amoedo como um bom candidato ou o melhor quadro que o Brasil tem hoje na opinião da vereadora. Mas a tal terceira via, a vereadora todo dia reforça essa posição nem Lula, nem Bolsonaro, aponta o erro dos dois, compara os dois, as semelhanças de Lula e Bolsonaro. Eu acho isso super legal de conscientizar também a população de que eles não são tão diferentes assim em vários aspectos. Mas a vereadora defende, inclusive esses dias postou novamente que a terceira via é o amoedo. Eu não vou fazer uma pergunta fácil de fazer a vereadora comparar a diferença entre o amoedo com o Bolsonaro e o amoedo com o Lula porque essa a vereadora já traça sempre. Mas jogando nessa história da terceira via que tem vários possíveis pré-candidatos e etc., o que faz na opinião da vereadora o amoedo ser melhor que, por exemplo, o João Doria ser melhor que o Eduardo Leite e o Mandetta? o que faz o amoedo de verdade ser um quadro interessante para esse momento do Brasil na opinião da vereadora? Primeiro, porque o amoedo defende as ideias que eu acredito e isso é uma coisa que a população quando ela busca acompanhar o parlamentar nas suas redes sociais ela busca ali conhecer um pouco mais das ideias do que pensa do que vem fazendo quais são as inspirações quais são as entregas daquele parlamentar então, hoje o candidato possível da terceira via que eu mais me identifico é o João Amoedo e, obviamente, ele é o fundador do partido que eu represento eu fui a primeira mulher eleita pelo partido uma das quatro bandeirantes eleitas de 2016 que fomos eleitos então, assim, a gente tem ali uma cumplicidade de ideias eu vejo ali uma pessoa que busca fazer escolhas sem atalhos então, toma as decisões corretas enfrenta as questões duras do dia a dia e que teve a capacidade de após uma vamos dizer assim uma trajetória vitoriosa devolver para a sociedade no contexto completamente diferente de vida do meu por exemplo ele já concluindo a sua carreira profissional poderia ir embora do Brasil poderia ter várias alternativas poderia empreender mas não ele decidiu fundar um partido político uma sigla limpa uma sigla íntegra uma sigla que comunga de valores e princípios e esse essa pessoa hoje está aí pontuando nas pesquisas então por tudo isso eu considero ele o melhor cargo eu tenho absoluta certeza que ele é o melhor cargo o melhor nome que o partido novo possui para a terceira via nas eleições de 2022 e assim só para a gente complementar a resposta por exemplo se a vereadora fosse dar uma diferença entre positivo é claro para o João Amoedo entre o João Amoedo e o João Dória ou o Eduardo Leite o que que na balança além da questão partidária faria a vereadora achar ele mais qualificado ou melhor para esse momento que esses outros dois quadros por exemplo primeiro a rejeição do Amoedo é muito menor que a do João Dória então quando você tem uma rejeição menor o seu potencial de crescimento é maior e com relação ao Eduardo Leite eu vejo o Amoedo mais maduro ele mais pronto para esse desafio e sem não que o Eduardo Leite tenha esses vícios que eu acho um ótimo quadro e um dos grandes nomes que desponta tem um total simpatia ao nome do Eduardo Leite no entanto eu vejo que o João ele está mais maduro até mesmo por toda a sua vivência da iniciativa da iniciativa privada por ter colocado de pé o partido por ter construído e consolidado a marca do povo então ele chega para dialogar com os players do Congresso Nacional com todos os partidos e com todos ali os grupos de poder que compõem ali o Congresso Nacional de uma forma mais limpa de uma forma mais cristalina sem as amarras sem alianças então até mesmo por conta da forma como o partido novo articula você chega por exemplo vai olhar Joinville Joinville o prefeito fez processo seletivo para todos os cargos e ele só pode fazer isso porque ele não estava amarrado com ninguém então ele foi eleito pela população única e exclusivamente pela população você olha o governo Zema a mesma coisa então são características do partido novo da forma de gerir do novo então isso eu vejo que a metodologia os princípios e valores do novo quando são colocados em práticas eles fazem diferença e os diferenciais do novo são os diferenciais do João Amoedo afinal de contas ele é o nosso idealizador e fundador dessas ideias que deu voz ao liberalismo que era um tema pouco difundido pouco falado politicamente os liberais ficavam meio que escondidos até nos partidos e hoje a gente tem uma sigla em que todos os liberais se sentem convidados e bem-vindos a ser parte de uma política transparente honesta e que verdadeiramente busca representar os valores liberais dentro dos espaços de poder boa vereadora a vereadora começou traçando aí quadros do partido como o próprio Zema como o prefeito de Joinville e hoje tem-se uma disputa tem gente que acha que é briga e etc aí eu acho que é mais uma disputa uma divergência de ideias dentro do novo onde se tem um grupo que é oposição ao Bolsonaro completo do que é o impeachment e etc como o caso do próprio João Amoedo e tem um outro grupo principalmente na bancada federal de outros estados e não é tão oposição assim ao Bolsonaro se a vereadora que conhece o partido na verdade a vereadora é a estreante do partido que foi a primeira eleita a vereadora pode contar até aquela história antes de eu chegar no novo era tudo mato porque a vereadora foi a primeira a ser eleita pelo partido mas hoje se a vereadora fosse apostar num futuro para o novo para 2022 a vereadora acha que o novo estaria mais próximo de ser oposição ao Bolsonaro ou como acusa a esquerda de ser uma linha auxiliar do bolsonarismo e por que a vereadora acredita nisso? acho que nenhuma dessas hipóteses se enquadra na visão de hoje do partido então existem pessoas assim que se desligaram no partido e falaram o partido virou bolsonarista o partido virou esquerdista mas você vai olhar as diretrizes da instituição ela é muito clara o partido está caminhando em apoio e a construção da terceira via então o partido ele está se abrindo porque o que está em jogo é o Brasil então esse diálogo amplo e democrático novo está fazendo parte e tem buscado cada vez mais mostrar para o Brasil que a gente não tem só esses dois extremos que o brasileiro pode sim abrir os olhos não cair nessa armadilha de achar que tanto Bolsonaro quanto Lula são as únicas alternativas viáveis e possíveis para o Brasil então esse é o atual desafio do partido de ser parte dessa construção que viabilize o nome que desponte para que de fato a gente possa enfrentar esse mal dessa polarização exercebada que tem cegado os brasileiros e que tem sequestrado o debate democrático do Brasil boa vereadora a gente está chegando na última pergunta do nosso pódio aqui e é o seguinte essa última pergunta ela sempre traz algo distópico vereadora eu espero que a vereadora entre na brincadeira use a imaginação eu sei que a vereadora é séria conheço a trajetória na câmara mas eu sei que a vereadora é também uma pessoa de bom humor o que acontece nessa última pergunta eu geralmente trago algo para o parlamentar ou para o convidado imaginar a gente por exemplo recebeu um vereador de pelotas aqui ele é ativista antirracista ele é negro e eu perguntei para ele por exemplo o que ele faria se um dia ele acordasse branco o que mudaria na vida dele então eu queria que a vereadora usasse um pouco da imaginação nessa resposta que é o seguinte eu costumo brincar com os meus amigos que quem é do novo é igual quem é corintiano eu não sei qual é o time da vereadora mas eu costumo falar que quem é do novo é igual o corintiano que costuma falar assim olha eu prefiro que acabe o futebol mas não acabe o corintias então assim a pessoa é novo ela não quer ser outra coisa ela não quer estar ligada a outra coisa ela é simplesmente novo e a vereadora é esse expoente do novo então eu queria que a vereadora imaginasse o seguinte ponto o novo não existe não existe o partido novo hoje e a vereadora tem essa atuação política essa presença política se a vereadora fosse ingressar na política hoje e não existisse o partido novo pra qual partido a vereadora iria ou que ideia de partido a vereadora teria se não existisse o novo olha é uma pergunta porque eu acho que aí uma série de indicadores de condicionantes que entram nisso que não me permite dar uma resposta de bate-pronto por você porque diferente do novo que tem estatuto que tem regras que você se filia pela internet não tem caciquismo diferente do novo os outros partidos você precisa ter um padrinho você precisa ter condições de diálogo com os caciques ali daquele partido então assim eu não consigo te dizer qual seria esse partido que eu conseguiria ter vamos dizer assim espaço pra viabilizar o que eu consegui sem nenhum padrinho sem nada só com a minha vontade de transformar a sociedade como eu consegui no novo eu vou facilitar um pouco a resposta pra pra vereadora então assim se não existisse o novo talvez Janaína Lima teria dificuldades em estar na política tradicional hoje é isso? eu teria muita dificuldade em me candidatar e pra representar outra sigla que não o novo é porque depende muito dos acordos né eu vou poder defender as minhas ideias que as ideias que o novo defende destoa de todos os partidos então assim o partido qual partido me daria espaço pra eu defender essas ideias o que que eu precisaria o que que é eu poderia exercer o meu mandato sem cargo sem ter esse tipo de troca então assim de que forma que seria esse relacionamento com o partido ser limpo transparente hoje seria alguma coisa que não pudesse ser tão claro nem pra mim nem pro partido e muito menos pra população então são tantas coisas que envolvem o relacionamento de um parlamentar e um mandatar de um parlamentar com o seu partido que é difícil você responder assim de bate pronto tal partido representaria mas óbvio que nenhum dos extremos uma coisa eu posso te garantir nenhum partido da esquerda eu entraria mas dentro aí desse centro direita mais a direita existem algumas possibilidades e esse diálogo teria que ser eu teria espaço pra defender as minhas ideias eu teria espaço pra fazer o que eu acredito uma proposta íntegra transparente olho no olho não só eu e o partido mas com o cidadão que vai lá depositar o voto na Janaína Lima então acho que são essas condicionantes que precisam ser pautadas antes de qualquer decisão boa vereadora boa deu pra usar bem a imaginação eu assim eu queria agradecer de verdade a presença da vereadora no nosso Podcom PH nas próximas semanas a gente vai ter uma charada vereadora aqui que é a deputada Janaína Pascoal vai estar com a gente então assim muito obrigado de verdade é um orgulho mesmo ter a vereadora aqui porque eu estou direto na Câmara de São Paulo acompanho a Câmara de São Paulo conheço o trabalho da vereadora na defesa dos ideais liberais daquilo que a vereadora acredita então foi um orgulho mesmo ter a vereadora aqui espero que numa próxima oportunidade a vereadora volte aqui em outro tema em um debate ou o que quer que seja muito obrigado viu imagina Lucas eu que agradeço a possibilidade de estar falando aqui com você e com toda a sua audiência conte comigo muito obrigada por você ser um cidadão ativo acompanhar a Câmara Municipal de São Paulo convido a todos a seguirem o seu exemplo porque só assim nós teremos uma democracia mais madura mais viva e que nossas instituições precisam cada vez mais serem valorizadas boa gente muito obrigado essa foi a vereadora Janaína Lima foi um orgulho recebê-la aqui gente semana que vem tem mais vai ter muita gente ainda aqui falando sobre política falando sobre marketing político falando sobre vida né que é cada história que a gente traz aqui mais do que uma história política uma trajetória política uma trajetória de vida espero que vocês voltem aqui na próxima semana gente tchau tchau vereadora tchau queridos tchau 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 tchau